As ações contra o mosquito da dengue é sempre uma preocupação para toda a sociedade de Altaquari, mas também para o poder público. Nós viemos conversar com o secretário Michel Lucas, que falou sobre as ações e medidas que a Secretaria tem tomado para combater a doença na cidade. Olá, boa tarde a toda a população de Altaquari. Agradecer o espaço novamente que a TV Itacoari está dando para nós, divulgar as ações do nosso trabalho à frente da Secretaria. Então, na verdade, o combate à dengue é realizado todos os dias, durante todo o ano, através dos nossos agentes de endemias. Porém, agora, com o surgimento de novos casos, que é a época de dengue, a gente intensificou esse trabalho. O trabalho vem sendo intensificado, fazendo vários mutirões, inclusive em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, que está fazendo a limpeza dos terrenos, notificando, principalmente os terrenos baldios, onde, às vezes, o dono não mora aqui e o terreno fica lá sujo. Então, a Secretaria de Infraestrutura está fazendo a limpeza desse terreno, notificando esses donos dos terrenos. E a vigilância epidemiológica, todos os dias, está fazendo varredura, está fazendo fumacê, que é para matar os mosquitos em vivo. Quando dá o caso positivo, na região, eles fazem, na região de nove quarteirões, esse fumacê, fazendo varredura. E o trabalho é intensificado também. A gente está fazendo diversas ações, divulgando nas redes sociais, como combater a forma da dengue, cartazes, vocês podem ver, na cidade inteira a gente colocou. Então, a gente está fazendo diversas ações para combater a dengue. Graças a Deus, agora, com esse trabalho intensificado, está diminuindo os casos na nossa cidade. E a gente pede também a toda a população que redobre os cuidados nos quintais, nos vasos de planta, em pneu, que preste atenção. Que a única forma de combater a dengue é nós mesmos. Porque a gente não cuida do nosso quintal, a dengue vem e a dengue é perigosa. A dengue também mata. Então, a gente pede para toda a população tomar os cuidados, fazer uma varredura nos seis quintais para evitar os possíveis focos.